Presente de Natal, presente de Ano Novo, presenteia você mesmo, principalmente se você tem filho, tem algum lugar, gente, pra passar final de semana, férias, feriado, com seus filhos, um lugar que tenha natureza antes de mais nada. É o Ninho Verde Gleba 2, já tem muita gente que tem casa lá, mora, e tem gente que tem só pra passar fim de semana, férias, Nari. É verdade, André, as pessoas aproveitaram a oportunidade, uns já optaram por moradia fixa, outros com a sua casa de veraneio, e tá lá, chegando o final de ano, tá aí todo mundo se programando pras suas férias. Ó, ele tá localizado entre as cidades de Tatuí e Botucatu. Lá dentro, já é um condomínio fechado, com toda a segurança, infraestrutura. Com toda a segurança, com três portarias, sendo uma principal, ronda permanente, né, controlando toda a entrada e saída de visitante, é um lugar seguro. O que que tem de lazer? Tem piscina adulto infantil? Isso, são quatro clubes internos, pronto, com a piscina adulto infantil, playground, salão de jogos, restaurante, lanchonetes, açude pra pesca, churrasqueira. Aliás, esse açude pra pesca, olha que delícia, gente, não é bom demais? Tá vendo aí o pessoal brincando na piscina, se divertindo, pode fazer uma pescaria de fim de semana, né? Com detalhe, André, não precisa pagar, né? Então, isso que é melhor de tudo, com tudo isso lá, esse lazer é pra você desfrutar, viu? No seu terreno, na sua casa que você vai construir lá, porque o terreno é muito barato. Olha, terreno a partir de 420 metros... É, 170 reais de entrada, olha, uma facilidade que nem essa, você não vai encontrar. E mensais a partir de 60 reais. Então, repete, entrada... 170 reais... E mensais... A partir de 60 reais. Olha, gostou? E tem mais um presente pra você, hein? Nós oferecemos gratuitamente a planta e o projeto da sua casa. Pra fazer a casa? Isso, de graça. Independente do tamanho que seja a casa? Independente do tamanho. Então, tá ligada, tira todas as suas dúvidas. Ó, se você não quiser vir até aqui, não tem problema, eles enviam na sua casa gratuitamente essa fita aqui, que tem o filme aí, passando tudo sobre o empreendimento, né? Isso, mostra o empreendimento com mais detalhes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no sábado e no domingo, até às 14h. O escritório deles também, pra tirar mais dúvidas, é aqui na rua Braulio Gomes, número 36, no 16º andar. O telefone aqui, qual é, Ari? 2555010. A sua família agradece e você também, depois você vai conferir.